E um temporal causou muitos estragos em Penápolis no fim da tarde de ontem. Telespectadores do SBT Interior fizeram imagens e mandaram para o nosso WhatsApp. Dá só uma olhada. De acordo com os bombeiros, a chuva durou cerca de 30 minutos, mas foi suficiente para causar destruição. No shopping da cidade, a água invadiu a área onde está localizado o Poupa Temple. No centro, a enxurrada assustou comerciantes e clientes que passavam por ali bem na hora. Alguns motoristas até tentaram se arriscar com os carros em meio à água. O córrego Maria Chica chegou a transbordar. A chuva também veio acompanhada de fortes ventos. O telhado desta loja foi ao chão. Seis árvores caíram em diversos pontos e os galpões do aeroporto foram destruídos com o temporal.